Olá, olá, meus amores! Bem-vindos e bem-vindas a La Cozina de Verita. O vídeo de hoje é uma receita de um smoothie bowl muito fácil de fazer. Em uma licuadora vamos colocar meio plátano, vamos poner uma taça de frutos rojos, arândanos, mora e frambuesa, um punho de espinaca, um mix de almendras e nuezes, uma cuchara sopeira de chia e vamos colocar uma taça de leite ou água e vamos licuar muito bem. Se você ainda não é suscrito no canal, se inscreva-se e ative a campanita para receber todos os meus vídeos. Vamos licuar, licuamos muito bem e aqui vocês têm um desayuno cheio de vitaminas, de minerales, muito rico, muito fácil de fazer e muito rápido também. Colocamos tudo em um bolo e vamos colocar os toppings. De top eu puse coco raiado, semilla de sapaio, puse umas passitas e também flocos de amarantos em pipoca. Pero vocês podem colocar aquilo que vocês querem colocar. E queda espetacular, meus amores! É um desayuno completo, lleno de vitamina, com isso não é necessário vocês comerem nada mais. Esse foi o vídeo de hoje, meus amores! Les mando um besote gigante e te veo nel próximo vídeo! Bye, bye!